Esta testemunha falou com exclusividade com nossa reportagem. Ela também fazia parte do grupo de ex-funcionários do restaurante onde também trabalhou a vítima, Francisco Jefferson Xavier, morto a facadas entre a Avenida D e a Jamel Sicílio, no Jardim Goiás. O desacordo do acerto e a movimentação deste grupo teria gerado a ira no empresário. A gente queria reunir todos os funcionários lá, que o Patrick deve, que nunca acertou com a gente, para a gente tentar fazer um protesto na porta para chamar a atenção, para a gente ver se a gente não conseguiu receber. Porque não consegue, não paga, a gente questiona, manda mensagem, fala que vai receber na justiça, se quiser recebe na justiça, mas nem pela justiça vai receber. Ela traz uma informação importante. A conta do restaurante e do empresário Caio Patrick estariam bloqueadas. Quem faria a movimentação financeira seria a esposa do empresário. Guarde esta informação. A conta do Patrick está bloqueada, mas o bar está em pleno funcionamento. Mas não a gente sabe onde o dia está indo. Mas tudo indica que é na conta da esposa dele, da tarde. Então a gente queria incluir ela no processo, para a gente conseguir receber com ela. Estes ex-funcionários estão com medo. Ficam mais com medo ainda, porque se o Francisco é um funcionário de um mês de casa, acontecer o que aconteceu, imagina-se que tem um ano e meio, dois anos, seis meses, sete meses, que tem funcionários de todas as épocas lá no processo. Aconteceu isso, imagina os mais velhos. A gente tem medo de cobrar agora. O desacerto teria motivado tudo. Principalmente pelo fato de a vítima ter criado um grupo de WhatsApp com outros empregados que teriam verbas a receber. Então, o próprio Patrick argumenta que quando encontrou com ele no posto, falou assim, olha, agora a gente já combinou um acerto, tira esse grupo, acaba com esse grupo. Então você percebe que o fato de ele ter instigado essa questão trouxe a ira do casal, na verdade. O empresário Patrick, até então, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Dono de um negócio bem sucedido, um restaurante conceituado, frequentado até por artistas, figuras importantes, numa das regiões mais nobres aqui da capital, a região do setor marista. Ele estava acima de qualquer suspeita. Vivia uma vida aparentemente tranquila, normal, feliz, ele e a esposa. Que, inclusive, no dia do crime, no dia em que tudo aconteceu, algumas horas antes, como mostram essas imagens exclusivas obtidas pelo jornalismo da Record TV Goiás, estavam curtindo ali a gravação de um DVD. O Patrick sempre andando com gente importante, pessoas conhecidas. Só que, por trás disso tudo, haviam coisas mais. Muitos desacertos, trabalhistas, por exemplo, ex-funcionários que saíam do restaurante, não recebiam acerto, coisa e tal. E parece que foi justamente isso que motivou o início de tudo. Naquela noite, o Patrick esteve numa distribuidora de bebidas aqui na Vila Redenção. Foi aqui que ele se encontrou, o Patrick estava junto com a esposa, na caminhonete dele. Foi aqui que ele se encontrou com o suspeito Gabriel. O Gabriel, um rapaz que seria usuário de drogas, ele foi cooptado a, segundo as testemunhas e segundo os próprios suspeitos, a dar uma surra, aplicar um corretivo em quem viria a ser a vítima fatal Francisco Jefferson Xavier. Para isso, segundo a investigação mostra, a esposa do Patrick teria feito uma transferência via PIX para o Gabriel. Uma quantia em dinheiro para que ele fosse lá e batesse, aplicasse um corretivo na vítima. Isso, inclusive, está na investigação de acordo com o delegado. Foi feito um PIX em favor do Gabriel, que foi a pessoa que realmente desferiu as facadas. Mas, naquele momento, na distribuidora também estava o Evans, também usuário de drogas. O Gabriel, para não fazer o serviço sozinho, chamou o Evans. Eles combinaram tudo e saíram daqui, aqui próximo, até o posto onde o Francisco Jefferson estava ali bebendo cerveja. O Patrick passa por lá, vê a situação toda, como mostram essas imagens do circuito de segurança, e aí depois ele sai. Os dois suspeitos chegam, conversam com a vítima, e aí vem um ponto-chave. De acordo com os depoimentos deles, eles convencem Francisco Jefferson até sair da conveniência com eles, ir para o outro lado da rua, onde tudo aconteceu, porque a vítima também faria uso de drogas, uso de cocaína. Então, os três teriam ido fazer o uso da droga. E aí não se sabe ainda por que a investigação está levantando isso. Quando eles chegam lá, no ponto de aplicar o que eles teriam recebido para fazer a tal agressão, eles decidem, então, matar a vítima. Vai saber se por causa do efeito da droga, mas certo é que eles aplicam as facadas na vítima, que sai dali, vai procurar ajuda na drogaria do outro lado da Avenida D, e acaba caindo morta. As imagens mostram que a caminhonete do Patrick passa lá antes do crime e também depois do crime. A polícia está fazendo o levantamento para saber se o Patrick também deu fuga aos suspeitos. Se ele sabia o que os suspeitos realmente fizeram naquela data. A polícia segue investigando. O Gabriel foi preso em flagrante e a justiça decretou a prisão preventiva. Em relação ao casal, uma prisão temporária de 30 dias foi decretada. Em relação ao Evans, que se apresentou com o advogado, por enquanto está respondendo em liberdade. Nós vamos concluir o inquérito até por questão de prazo legal até essa sexta-feira. Os detalhes que precisam ser esclarecidos são de minutos. A defesa do casal preso alega que eles não pagaram para matar, mas somente para agredir. Acabou criando uma situação e que fez com que o Patrick acabasse, em um momento, cometendo essa atitude de pedir para uma pessoa dar um corretivo, dar uns tapas no Xavier, que já vinha ameaçando ele e a sua esposa. Mas assim, num gesto impensado, uma gaiatice, que em nenhum momento ele queria matar o Xavier. E tem conhecimento sobre os vários desentendimentos trabalhistas que Patrick tem em seus negócios. Patrick teve várias empresas nesse ramo de eventos no Mato Grosso, em Cuiabá. E como era de sociedade com outros sócios, ficou aí, provavelmente, algumas ações, provavelmente, ou dos outros sócios, ou através de alguma época que ele também era diretor dessas empresas. Mas eu volto a frisar para vocês qual é o empresário que não tem uma ação. Ouvimos também a defesa de Gabriel, suspeito de ter executado o crime. Pelo estado de saúde dele, a defesa entende que o correto não seria a preventiva. Mas como a defesa já, extrajudicialmente, estava tentando a internação dele pelo fato de sua dependência, o correto seria não a prisão preventiva, mas a conversão em uma medida de segurança para o seu tratamento químico. Até o momento, a defesa não tem muitas informações das motivações que levaram ele a supostamente estar envolvido na prática desse crime. E nós vamos nos resguardar nesse momento a responder outras perguntas futuramente assim que a gente tiver um conhecimento integral da situação dele.